Namoradeira Namoradeira Fazer o que se tá solteira Não leva nada a sério, a vida é uma zoeira Hoje Amanheceu e ela Acordou disposta Olhou no celular e já chegou Uma resposta Suas amigas falando o que hoje tem Sem dúvidas é a frase Que ela mais gosta E ela se mostra novinha No sorriso velha indo de aparelho Indecisão no batom Se vai de rosa ou vermelho Se quer matar com ela um conselho É mais de quatro horas Na frente do espelho Namoradeira Vai pra balada de seco na sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada a sério, a vida é uma zoeira Namoradeira Vai pra balada de seco na sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada a sério, a vida é uma zoeira Mas é que hoje Amanheceu e ela Acordou disposta Olhou no celular e já chegou Uma resposta Suas amigas falando o que hoje tem Sem dúvidas é a frase que ela mais gosta E ela se mostra Novinha no sorriso Que é lindo de aparelho Indecisão no batom Se vai de rosa ou vermelho Se quer matar com ela um conselho É mais de quatro horas Na frente do espelho Namoradeira Vai pra balada de seco na sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada a sério, a vida é uma zoeira Namoradeira Vai pra balada de seco na sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira Não leva nada a sério, a vida é uma zoeira Fazer o que se tá solteira 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 Obrigado.